Ai, ai, cara, todo dia a mesma coisa, eu tô tão cansado, velho, acorda, vai trabalhar, a pé, acorda, vai trabalhar, a pé. Eu não tenho uma bicicleta, não tenho um carro, não tenho um ônibus, não tenho nada nessa cidade. Sério, velho, se continuar assim minha perna vai doer pra caramba, velho, não tô aguentando isso. Extra, extra, vença uma partida de Istanbul Guys e ganha uma bicicleta. Peraí, o quê? Vença o quê e ganha o quê? Uma partida de Istanbul Guys e ganha uma bicicleta? Ô, moço, moço, vem cá. Bom dia, moço, 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 vem cá, moço, me tira uma dúvida, moço. O senhor fala ali que se eu vencer uma partida de Istanbul Guys e eu ganha uma bicicleta, mas o quê que é isso? Que jogo é esse? Ué, menino, como é que tu não conhece o Istanbul Guys? É um jogo super famoso, todo mundo tá falando dele ultimamente. Ah, então o Istanbul Guys é um jogo? Cara, sério, é um jogo, eu sou muito bom em jogo, cara, eu sou super gamer, eu sou super bom em jogos. Mas você falou que eu ganha uma bicicleta se eu vencer uma partida de Istanbul Guys, então onde é que eu faço isso, cara? Eu quero isso aí pra agora. Ué, você não sabe ler a placa, não? A placa tá falando tudo aí, velho. É assim, moço, na placa tá dizendo inscreva-se, não sei se você escreveu certo, mas não tá falando nada ali, só inscreva-se. Por sinal, caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, cara, porque quando nós chegarmos a 10 mil inscritos eu vou mostrar o meu rosto. Ah, meu perdão, mas me desculpa mesmo, é porque eu tô tão acostumado a escrever na minha língua que eu esqueci que você não entende, você deve ser forasteiro daqui. É que eu escrevi na língua de zumbi, desculpa, mas enfim, é ali em cima, ó, bem ali no topo. Exatamente aí, lá em cima tem a casa da dona bruxa, ela mora numa casa de terra e bem naquele espaço ali, naquela televisão onde você vai jogar estambulgais. Ah, sério? Então é lá em cima, é lá em cima, eu posso ir numa boa, é só ir lá jogar? Perfeito, cara, muito, muito obrigado mesmo, eu tô indo lá agora, não vou perder tempo, tchau, moço. Adeus Carlos nos pés, cara, adeus dona perna, finalmente, cara, eu finalmente vou poder andar de bicicleta, ótimo, que felicidade. Ô dona bruxa, sai da casa aí, dona bruxa. Ô seu moleque insolente, eu tô aqui em cima, você é cego ou se faz? Ah, tu tá aí atrás, desculpa, dona bruxa, oi, como é que vai a senhora? É, como é que eu subo aqui, dona bruxa? Porque assim, aqui embaixo, sabe, fica meio difícil de falar com a senhora, tem algum lugar que eu subo aqui? Você sobe ali por trás, menino, moleque, você é muito burro, viu, como é que você viu de lá e não viu isso? Vai lá, vai, rápido. Ai, desculpa, dona bruxa, eu tô indo lá agora, é pra já. Oi, dona bruxa, então, deixa eu te contar uma coisa, não vai olhar pra mim não, vai me ignorar, vai fingir que eu não existo? Ai, desculpa, é que eu tô tentando olhar ali o horizonte, cara, deixa eu olhar o horizonte, por favor, fala aí que eu te respondo, mas eu vou ficar olhando o horizonte aqui. Tá legal, bruxa, pode olhar o horizonte se você quiser, mas então, deixa eu te falar uma coisa. Ali embaixo tem um zumbi, né, numa barraca, não sei se é seu funcionário ou algo do tipo, mas ele me falou que se eu viesse aqui em cima e pedisse pra senhora, pra eu jogar estambulgais, é, caso eu vencesse a partida, tu ia me dar uma bicicleta, isso é verdade? Ah, sim, sim, é verdade, você encontrou o meu funcionário, Cleberson, então, deixa eu te contar, se você venceu a partida de estambulgais aqui, que é o novo jogo do momento, eu te dou uma bicicleta de presente, eu sei que é difícil andar por essa cidade que não tem ônibus nem carro, então uma bicicleta é muito importante por aqui. Ai, que ótimo, que ótimo, eu tô muito feliz, será que eu posso jogar agora, eu tenho que pedir alguma coisa, como é que faz? Ah, você pode jogar isso se você quiser à vontade, já te dei até o controle, inclusive, porque eu sou uma ninja aqui, né, eu te dei o controle que você nem percebeu. Ah, eu tô com controle mesmo, muito obrigado, Dona Bruxa, então agora é só eu jogar nesse telão, nossa, que telão laranja, mas é só eu jogar aqui, então? É, sim, sim, é só você clicar aí pra jogar, que você já joga automaticamente. Ai, tá bom, Dona Bruxa, muito obrigado, eu vou começar agora, porque, cara, eu super quero ganhar essa bicicleta, não tem como, então vamos lá, iniciar. Ai, cara, que legal, começou mesmo, olha só, eu tô com essa skin, que bonita, ai, que skin ainda, velho, tá, mas vamos clicar aqui em jogar, então, pra ver se eu vou conseguir vencer, ai, que felicidade. E o super feito, Dona Bruxa, a partida já começou aqui nesse mapa, que eu não sei qual é, então, vamos ver aqui, cara. Tomara que eu consiga vencer, Dona Bruxa, eu preciso muito, muito, muito mesmo dessa, dessa, dessa bicicleta. Ai, vai, 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 passa por aqui, ai, não, não, calma, calma, pera, que é a primeira vez que eu tô jogando esse jogo, não, calma. Ah, não, velho, eu fui jogado pra longe, que saco, Dona Bruxa, você não me falou que o jogo era difícil assim. Tá, você falou que eu tô aqui vencer, né, então, deixa eu tentar vencer essa partida aqui, tá, vamos lá, passa por aqui. Ah, esse negócio tá da velocidade, que legal, tá, deixa eu tentar pular pra aqui, aí pula pra cá também, ai, não, cuidado, pula pra cá, aí pula desse negócio aqui. Pelo visto eu vou me qualificar, Dona Bruxa. Dona Bruxa, eu me qualifiquei, isso, perfeito, eu tô qualificado, isso. Então eu venci a partida ou não? Ah, não, ainda tem mais uma fase, ah, eu não sabia disso. Tá, então, calma, vamos ver se eu consigo vencer isso aqui. Então esse aqui seria o próximo mapa, Dona Bruxa, eu não sei qual é o nome mais, vamos lá, vamos ver. Se eu vencer esse daqui, eu já ganho a bicicleta, né, acho que não tem mais nenhum mapa depois dele não, né. Ô, Dona Bruxa, Dona Bruxa, eu tô perdendo aqui, Dona Bruxa, ô, Dona Bruxa, me ajuda aí. Ah, vai ficar calada, né, vai ficar aí na sua, só calado olhando pra mim. Ah, que raiva. Tá, tá, Dona Bruxa, vamos lá, calma, esse celular aqui é um pouco mais fácil de passar. Ai, calma, ah, não, Dona Bruxa, ô, Dona Bruxa, não deixa esse negócio me pegar não, me ajuda, o que é que eu faço? Ah, fala alguma coisa, não fica aí calada não, ai, que raiva. Tá, vamos lá. Ah, eu me perdi, Dona Bruxa, eu fui eliminado, poxa. Ah, tá bom então, né, eu perdi, agora o que é que eu faço? Ô, Dona Bruxa, assim, eu sei que eu perdi, mas por favor, me dá minha bicicleta, vai, por favor, preciso tanto dela, dá aí, por favor. Ah, pelo amor de Deus, né, pinchezinho, tá na regra, se você perder, você não ganha bicicleta, então você não vai ganhar bicicleta nenhuma. Ah, mas por favor, vai, então deixa eu jogar de novo, por favor. Ah, tá legal, começou um bruxo gentil, eu vou fazer o seguinte. Você que tá assistindo o vídeo, gostou do vídeo? Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e comenta se você quer uma parte 2 dele fazendo outra partida. Se vocês quiserem, ele traz outra parte. E aí sim, só aí, eu vou deixar ele jogar mais uma vez. Ah, muito obrigado, bruxa, você é muito gentil, dá um abraço, ah, muito obrigado, tá bom, bruxa, muito obrigado, viu? Vocês ouviram, né, pessoal? Se inscrevam no canal, deixa o like e comenta se você quer uma parte 2. Ah, e um detalhe, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque foi algo um pouco diferente. Algo que eu não costumo trazer aqui no meu canal, então eu sei que a voz de alguns personagens ficou um pouco diferente, ficou um pouco estranha. Mas não se preocupe, porque aos poucos eu vou aprimorando isso. De qualquer modo, esse foi o vídeo, se gostou, faz o que a bruxa pediu, hein?